A máscara Oronasal Dream Aware Full Face é uma máscara subnasal que permite um amplo campo de visão. A máscara está disponível em 4 tamanhos de almofadas e 3 tamanhos de estrutura. Deve experimentar primeiro a estrutura média com o tamanho de almofada que selecionou, antes de decidir se necessita de uma estrutura diferente. Para definir o tamanho de almofada mais adequado para si, coloque o medidor do tamanho de almofada sob o nariz em horizontal. Escolha o tamanho mais pequeno que se estende para além da parte exterior das narinas e da ponta do nariz. Esta pessoa usa um tamanho médio. Encosta a almofada ao rosto. A abertura da almofada deve ficar imediatamente sob as narinas e deve envolver a sua boca e nariz. Se o seu nariz ficar dentro da abertura ou se qualquer parte da almofada o cobrir o seu nariz, então a máscara está mal colocada ou poderá necessitar de um tamanho diferente. Assim que tiver selecionado um tamanho de almofada, encaixa-se as extremidades da estrutura da máscara e empurrando-as no sentido das aberturas da almofada. Deverá ouvir um estalido ao encaixar. A seta da almofada deve ficar alinhada com a seta da estrutura da máscara. Tenha o cuidado de garantir que as duas ranhuras grandes na frente da peça de apoio estão abertas para permitir que o ar circule livremente. Se ainda não estiver montado, insira o conector na estrutura da máscara. Insira a peça de libertação rápida de tubagem no tubo fornecido com o dispositivo C-PAP. Repare que a peça de libertação rápida da tubagem permite-lhe remover facilmente o equipamento, o que é prático quando precisar de se levantar para ir à casa de banho durante a noite. Como opção, pode adicionar os revestimentos de tecido nos laterais da estrutura para uma interface em tecido mais suave entre a máscara e o seu rosto. Coloque as proteções em volta da estrutura entre as patilhas do arnês e a almofada, certificando-se de que as faces de velcro prendem do lado mais afastado o seu rosto. Para colocar a máscara, segure a almofada sob o nariz e puxe o arnês para baixo até ficar colocado na parte posterior da cabeça. Posicione a estrutura da máscara por cima da cabeça. Certifique-se de que os clipes magnéticos do arnês estão encaixados na almofada. Afaste as patilhas do arnês da correia superior. Ajuste uniformemente o comprimento da correia superior para obter um ajuste confortável, sem apertar. Volte a pressionar as patilhas contra o tecido para prendê-las. Para ajustar as correias inferiores, solte o velcro de cada lado e separa as patilhas com cuidado. Ajuste o comprimento das correias inferiores até obter um ajuste confortável e volte a prender as patilhas. Tenha cuidado para não apertar demasiado, pois pode fazer com que a pele fique inchada em redor das extremidades da máscara e causar vermelhidão ou abrasões. Se está corretamente colocada, a estrutura assente entre o olho e a orelha. O conector ficará posicionado em cima da cabeça. A estrutura da máscara não deverá ficar perto das orelhas. Se isso acontecer, experimente uma estrutura mais pequena. Se a estrutura ficar demasiado para a frente, perto dos olhos, experimente uma estrutura maior. Assim que a máscara estiver colocada, ligue a peça de libertação rápida com a tubagem ligada ao conector. Deite-se para efetuar os ajustes finais e ligue o dispositivo CPAP. Respire normalmente pelo nariz e vire a cabeça de um lado para o outro. Experimente posições diferentes para identificar quaisquer fugas que possam interferir com o sono. Para remover a máscara, retire os clipes magnéticos, puxe a almofada para a frente, afastando-a do nariz e levanta a almofada e a máscara, passando-as por cima da cabeça. Innovation and You Philips Respironics Música 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 Obrigado.